Quer fazer a diferença na hora de declarar o seu imposto de renda? Então contribua para o futuro da Orquestra Criança Cidadã por meio da Lei Rouanet. O processo é bem simples. Sua empresa de regime de tributação sobre o lucro real, ou você mesmo como pessoa física, pode doar até o limite indicado e abater a doação na próxima declaração. A sua ajuda faz toda a diferença. Orquestra Criança Cidadã, construindo sonhos, transformando vidas.